Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal do YouTube da Ella. Vou conversar com mais uma aluna do Bootcamp Master Interface Design, que vocês já sabem, né? Já me escutou falando isso. Estudou pra caramba, se dedicou, superou ali os desafios necessários e conquistou sua vaga no mercado. Mas a Stefania tem uma história aí um pouquinho diferente, diria que especial, mas eu não vou contar. Stefania, queria que você começasse se apresentando. Conte um pouquinho da sua história, do seu background, para o pessoal entender aí como é que começou essa história de UX, né, para você. Tá bom. Obrigada, bom dia, boa tarde para vocês. Meu nome é Stefania. Eu não falo muito português, assim que vou tentar fazer o melhor para vocês entenderem. Eu estou morando em São Paulo. Eu sou argentina, mas eu morei no Chile quase toda a minha vida, agora estou morando aqui em São Paulo. Eu sou um bacheadorado em administração, Business Administration, e um Master em Marketing também. O ano passado eu decidi emigrar para UX. Eu tinha interesse nessa área, eu achava que era importante para mim trabalhar em uma área mais de tecnologia, mais dedicada ao usuário, centrada no usuário e tudo isso. E eu tenho um background de... Eu trabalhei em consultoria e também trabalhei em inteligência do mercado. Então, eu já estava quase como começando a migrar para a área mais de contato com o consumidor e tudo isso, mas eu achava que ainda faltava um pouquinho mais. É, assim que eu decidi fazer este bootcamp e foi uma excelente ideia. Agora estou trabalhando como Global UX Researcher na Gimpas. É um rol remoto. Eu estou trabalhando aqui no São Paulo, mas eu estou trabalhando com pessoas de todo mundo. Eu trabalho em inglês, eu trabalho em português, assim que é uma uma experiência também muito interessante para mim. Que legal. História maravilhosa. Parabéns pela sua trajetória. E uma curiosidade, né? Você já tinha aquele pezinho ali na pesquisa, nas necessidades dos clientes. Mas por que você decidiu se jogar para a UX, para a product design? O que te atraiu nessa área que você falou eu quero isso para mim? Eu acho que foi o fato de que a área de tecnologia em si é uma área que está como decidindo como a gente trabalha, como a gente vive, faz tudo. Como que a área de tecnologia está como mudando como a gente faz tudo na vida normal. E eu sempre encontrei muito interessante trabalhar nessa área, ser parte disso, ser parte dessa mudança, tentar fazer o melhor possível para que as pessoas, ao longo da vida, possam migrar para essa forma nova de interagir com as pessoas e com os produtos e tudo isso. Então eu queria fazer essa migração e acho que também uma coisa que era muito importante para mim, na minha história também profissional, era o contato com o consumidor, como usuário. Era ser cada vez mais focada no que acontece fora da empresa, no que acontece como usuário. Ser ter essa olhada para fora mais que para dentro. E acho que foi muito importante também essa migração para a UX, porque estou convencida que agora estou em uma área em qual o meu rol, meu objetivo é estar sempre mirando para fora. E isso para mim era muito importante. Que legal. Faz muito sentido. E uma outra curiosidade que eu tenho é que a maior parte dos nossos alunos são brasileiros, né? Nós temos pessoas pelo mundo todo, temos alguns portugueses também, mas por conta do curso ser em português, a maior parte dos alunos ali são brasileiros. e muitos querem esse objetivo de conquistar uma carreira fora do Brasil. Seja, às vezes, aqui na Europa, outros nos Estados Unidos, enfim, cada um em um lugar. Você acabou fazendo um caminho parecido, né? Você veio de um outro país, mas você foi para o Brasil e aí você estudou e entrou na área no Brasil, numa grande empresa, trabalhando em inglês, algo que às vezes tem a impressão até que nós brasileiros não percebemos, né? Como está aquecido e grande isso aí também no Brasil, em São Paulo e tudo mais. Minha pergunta para você é, como foi para você esse processo de estudos no início? Porque eu consigo imaginar que fácil não foi. Você estava num país novo, aprendendo um idioma novo, estudando um curso que era um idioma novo para você, né? Por mais que seja próximo do espanhol, é novo, é diferente. Então, todo esse cenário, e no ano passado a gente ainda teve o início da pandemia, para piorar, né? Então, como é que foi para você os estudos e como é que você fez para garantir seu foco, garantir que você conseguisse ali extrair o máximo de qualidade nos estudos? Como você falou, não foi fácil, foi um ano muito, muito mexido para mim, não sei se é a palavra correta, mas, sim, foi com o início da pandemia, como você falou, novos estudos, novo idioma. Eu decidi fazer este bootcamp na ELA, porque eu achava que, quando eu vim aqui para São Paulo, eu vim por razões de família do meu namorado, e um dos meus objetivos era também começar a falar português, mas eu cheguei aqui no São Paulo no março de 2020, foi literalmente a semana antes da pandemia explotar aqui no São Paulo, e eu fiquei muito tempo aqui fechada, encerrada em casa, em quarentena, lockdown, então, como que, eu decidi fazer, eu queria, eu tinha vontade de fazer um curso de português, e falar, e virar uma escola, e todo o tema, mas não posso ser, não posso ser assim. Então, eu fiz muitos cursos em YouTube, autodidacta, e tentando aprender, e quando eu vi a oportunidade de fazer o bootcamp aqui na ELA, eu decidi tentar, eu falei, ok, eu tinha visto alguns vídeos em YouTube, todo em português, e dava para entender, eu sei que meu português ainda não está tão bom, mas se dá para entender o que a gente fala, eu não posso fazer os vídeos em 1.5, como outras pessoas fazem, ou tentar acelerar os cursos, porque é muito rápido para mim, mas eu dá para entender todos, eu também, nos projetos do curso, eu fiz todos em inglês, porque eu sim tinha a intenção de ter uma olhada mais global, eu agora estou voltando para o Chile, então, foi uma coisa inesperada, mas eu sempre supe que eu queria tentar ter essa olhada global, e estar aberta às possibilidades, você nunca sabe quando vai ter uma oportunidade de ir para fora, ou trabalhar remoto, então é interessante, e o inglês, eu sei falar inglês faz muito tempo, então é uma ferramenta muito importante, acho que é a clave, a chave para poder estudar, trabalhar fora, ou trabalhar remoto, tudo isso. Muito bom, maravilhoso. Teve alguma coisa que te ajudou aí no processo, né, que você comentou, do lockdown, né, essas coisas que foram muito difíceis e continuam sendo, né? Teve alguma coisa que te ajudou a manter o hábito dos estudos, a garantir ali a sua tranquilidade, né, em cada dia, para seguir em frente? Eu sou uma pessoa muito estruturada, muito organizada, eu tentava fazer todos os dias, como se fosse um trabalho normal, full time, das nove horas às seis horas da tarde, sete horas da tarde, eu tentava focar 100%, e eu também tinha metas, tinha objetivos como mais fixos, fixos, como eu quero tentar fazer o nível um em tal prazo de tempo. Óbvio, se tem, às vezes, que você tem que ser mais flexível e tudo isso, mas eu tinha essas metas que eu tentava, como, cumprir e estar dentro do prazo. Mas acho que foi estrutura, organização, muita, isso, muita organização. Legal, muito bom. E o que foi o seu maior desafio que você queria? Nesse período todo de estudos, de novidades, o que você sentiu que foi, talvez, um pouco mais complexo, um pouco mais difícil para você? Acho que não tanto o estúdio em si, mas como a deconstrução mental de pensar de um jeito distinto. Como eu falava antes, foi trocar tudo, foi trocar a cidade onde eu morava, meu idioma, meus círculos, meus amigos, a parte social também, a área na que estou trabalhando e tudo isso. Então foi como trocar o mindset para um mindset mais de experimentar, de conhecer coisas novas. E agora estou um pouco nisso. Acho que antes era uma pessoa tão quadrada, tão estruturada, que às vezes não tinha esta olhada mais integral, mais holística. E acho que é muito importante estar sempre disposto a coisas novas, um cambio de mindset muito interessante. Muito bom, concordo totalmente. E depois que você se dedicou pra caramba, ficou estudando, quando que você decidiu buscar sua vaga? Teve algum momento que você percebeu, ah, agora eu acho que estou pronta, vou procurar. Como é que aconteceu isso pra você? Na verdade, eu já fiz o nível 0, 1 e também estou agora no nível 2. Na verdade, minha ideia, meu objetivo inicial era não buscar, não procurar vaga até o nível 3. Mas quando eu comecei a avançar no curso, eu comecei a notar que eu gostava muito da parte da pesquisa, do research. Era muito semelhante ao que eu fazia, mas eu gostava muito disso. E eu como que falei, tá bom, vou tentar. Vou sem expectativa, sem como somente tentar e ver o que acontece. Na verdade, eu, sim, tive muitas vagas que falaram que não, que era muito nova e que estava ainda como em um processo e tudo isso. Então, a parte do fracasso normal de seguir tentando, seguir tentando. E, na verdade, quando eu vi esta vaga na que eu estou trabalhando agora, eu tinha zero expectativa. Era um cargo, uma posição muito boa, que eu gostaria, que tinha muita vontade de ficar nela. E também a empresa gostava muito, a cultura, os valores e tudo isso. Então, eu falei como, tá bom, eu não vou fazer expectativa, eu vou tentar manter calma e tudo isso. Mas começou a avançar, o processo começou a avançar e eu sempre fui muito transparente, como o time da Jimpa. Eu falei para eles, eu tenho experiência, eu tenho seis anos de experiência, mas em consultoria, em inteligência do mercado, mas UX é algo novo para mim. Eu sempre falava, isso é novo, eu tenho muita vontade de aprender e tudo isso, mas é algo completamente novo. E, assim, eu fui avançando. E, na verdade, foi uma experiência muito boa, porque eu, como eu falei, eu tinha pouca expectativa, mas a cumprir, cumprir, agora estou aqui. Assim, estou muito feliz por isso. Não, maravilhoso. Também acho que essa dica é ótima, né? Que você já estava bem preparada, mas você foi indo devagarinho e acabou conquistando uma coisa aí incrível, uma coisa muito bacana que você queria. Muito bom. Sim, é verdade. E, Stefania, como é que é o processo de ser entrevistada? Que você falou que tiveram empresas que te deram não, falaram, ah, você ainda não tem muita experiência e tal, e você acabou encontrando essa que você gostou. Como é que foi conversar com essas empresas? Você, talvez, teve algum aprendizado principal que você tirou dessas entrevistas? Alguma coisa que você fez e te ajudou a se destacar nessa vaga atual? Acho que o que foi muito importante foi meu portafólio. Eu tinha meu currículo, meu CV, resumei, não sei o nome bem em português, mas eu tive que armar meu portafólio e eu só armei meu portafólio com os projetos da ELA. Então, eu como que estava, eu sabia que era a minha carta de apresentação. Eu sabia que não tinha nada mais que contar de UX, mas que é isso? Então, como que tentei fazer o melhor possível, eu vi muitos exemplos e outras pessoas, e os portafólios das pessoas, eu vi muito trabalho de outra gente para tentar como entender o que os recrutadores procuram e tudo isso. Então, foi isso, mas também foi sempre falar como muito transparente, como esta daqui sou eu, não sou perfeita no UX, não sou perfeita nisso, mas sei que eu tenho estas habilidades, essas strengths, fortalezas e tudo isso, e tentar como começar mais devagarinho, como você falou, mais devagar e também estar disposta a ser flexível. Eu tinha, quando eu trabalhava antes de fazer esta migração para o UX, eu liderava a equipe, eu tinha uma boa posição, tudo isso, mas eu estava disposta a como bajar, descer na escada. Eu sabia que era algo que eu estava disposta a fazer, sempre e quando eu pudesse como trocar uma área que interessava mais para mim. Então, foi como você falou, devagar e tentar aprender mais da comunidade de outras pessoas que já passaram por isso. Muito bom, maravilhoso. E, Stefania, como é que é trabalhar na área agora? Você já tem um tempinho aí nessa empresa que você falou que era quase que sua vaga dos sonhos, né? Que você viu a vaga, você falou, nossa, adorei, quero para mim, e conseguiu, parabéns por isso, mas como é atuar com o UX, com o Product Design, como é seu dia a dia? Eu adoro, eu gosto muito, muito, muito. Acho que quando você trabalha em uma coisa que você, você, de verdade, gosta, já não sente como se fosse um trabalho, é como se fosse um hobby, uma coisa que é como... eu gosto de fazer isso. Eu estou trabalhando, como falei, em um remoto, quase todo o equipe, que o trabalho está na Lisboa e em outras partes da Europa, então é também muito interessante ter a oportunidade de trocar com todos eles. E é muito interessante, porque eu estou como começando a poner em prática tudo o que eu já tinha visto na teoria, na parte mais técnica, e é muito bom, porque também o equipe sempre está acompanhando, sempre sabe que eu tenho a liberdade para falar, eu não estou cômoda fazendo isso sola pela primeira vez, então, por exemplo, se eu tivesse que... Até agora, tudo o que eu fiz, eu fiz quase sola, mas sozinha, mas se tivesse que fazer, não sei, um focus group, uma, não sei, uma entrevista muito importante ou algo assim, e eu não ficaria confortável, eu poderia falar e dizer, ok, preciso ajuda, e essa possibilidade de ser mais transparente e de falar com tudo é muito boa, eu estou gostando muito, é uma empresa que eu recomendo 100%, e também mais que a empresa, se é como o tipo de empresa, essas empresas mais dinâmicas, mais de tecnologia, mais jovens, tem muitas pessoas jovens, uma mentalidade muito, como vontade de fazer um impacto, de fazer algo bom para a sociedade, e isso é muito bom, eu gosto muito disso, não é só um trabalho, mas também algo que, tomara, pudesse impactar na sociedade também. Não, isso realmente é muito bom, tem cada vez mais empresas por essa linha, e eu concordo com você, é maravilhoso trabalhar dessa forma, é um sentimento que é até difícil de descrever, isso é muito legal. Stefano, agora uma curiosidade, lá no início, a gente estava falando sobre o fato de a gente ter vários alunos que são brasileiros, ou até pessoas que nos acompanham aqui no YouTube, para a gente falar português, claro, mas muitos querem, atuar fora, querem atuar globalmente, e agora com essa questão da pandemia, o remoto ficou bem normal, a gente, eu estou trabalhando remoto para a Austrália, Berlim, você está trabalhando do Brasil, com um time, você falou em Lisboa, enfim, na Europa, então está muito espalhado, isso é muito bacana. Que dica você daria para quem está no Brasil, e quer, talvez igual você, já começar em uma posição que é um cenário mais global, um time mais internacional, ou talvez até uma empresa de fora, enfim, você teria alguma dica para essas pessoas? Eu não sei a expressão em português, que você sente que o inglês ainda não está a 100%, lembre-se que é igual, é mais, ou seja, não sei como falar, mas a pessoa com que você está falando vai entender, incluso se você tiver um idioma não tão óptimo. Então, acho que é importante para simplesmente falar e começar a tentar oportunidades de manter uma mente mais aberta, mais disposta a todas as coisas novas que estão no caminho. Acho que é somente isso, somente just do it, tentar. Não ter medo, muito bom, concordo também. Não ter medo, isso. Stefania, olha, parabéns por tudo, parabéns pela sua determinação, acho que está claro, não só para mim, mas para todo mundo que está nos vendo aqui, que você superou desafios aí, que não são nada fáceis, durante uma pandemia, país novo, amizades novas, quase tudo novo e você, em pouco tempo, conquistou seu espaço no mercado, numa empresa bacana. Então, te desejo muito sucesso, tenho certeza que você vai trilhar uma carreira aí muito legal, muito bonita. E antes da gente fechar, uma pergunta que talvez você já tenha me visto fazer para alguns colegas seus, se você pudesse ter uma máquina do tempo, voltar no passado, o que você contaria para a Stefania do passado em questões de aprendizados que você teve nessa jornada? Talvez alguma coisa você falaria, ah, não faz isso porque não deu certo, ou faz isso porque deu muito certo, enfim, se você pudesse voltar lá atrás, quando você estava começando a pensar nesse mundo de UX e tal, o que você contaria? Eu contaria para ela que não tivesse medo, que tudo vai dar certo, como você falou, não foi um ano fácil, agora sim, uma história de sucesso e tudo muito bom, mas sim, tive muita ansiedade, muitas dúvidas, muito questionamento também de falar, será o caminho correto? Estou deixando trás uma história profissional bastante boa por algo que não sei se vai dar certo, eu ainda não sei se isso vai ser o correto, e sim, obviamente, se foi mentalmente, foi intenso, foi muita coisa, mas simplesmente não ter medo, o importante é que se você sente que algo está mal, algo ainda não está 100%, é porque ainda não é o final, ainda você tem que seguir para a frente, ainda tem que seguir caminhando, e em algum momento tudo vai fechar bem, eu gostaria de lembrar a frase agora, porque é muito boa, mas é uma frase que eu falava para mim todo o tempo para dizer, ok, estou com ansiedade, estou com medo, mas isso vai passar, vai passar, e vou estar, vou estar em esse sucesso, em essa história que eu quero estar, assim que, acho que é isso, não ter medo. Maravilhoso, muito bom, obrigado pelo seu tempo, obrigado de verdade por compartilhar, são insights maravilhosos, adorei sua honestidade, sua transparência, mais uma vez te desejo muito sucesso, enfim, só tenho que te agradecer pelo seu tempo aqui nessa entrevista. Muito obrigada a você pelo seu tempo, e parabéns nesse curso que está mudando as vidas de muitas pessoas. Que bom ouvir isso, obrigado. E para você que está nos vendo aqui no YouTube, lembre-se de deixar o like, isso é muito importante para o algoritmo do YouTube, para entregar o vídeo para mais pessoas, e lógico, se você conhece alguém que está aí com essa curiosidade sobre UX, Product Design, envia esse vídeo para as pessoas que você conhece, tem uma lista de entrevistas aqui, além disso, a gente tenta trazer alguns conteúdos de tempos em tempos, então o Valtimeia pode ter alguma palestra, algum conteúdo livre, lembra de assinar o canal para você não perder nada, tá bom? Um grande abraço, e a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Stefania, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.